Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e no vídeo de hoje vou dar continuação a série sobre os contos do livro Chapeuzinho Esfarrapado e outros contos feministas do folclore mundial. No canal esse vai ser o quarto vídeo dessa playlist que já conta com contos sobre mulheres idosas, contos sobre mulheres independentes e contos sobre humor e inteligência. Neste vídeo vamos falar sobre contos sobre relacionamentos amorosos já que estamos na semana do dia dos namorados porque sim, devemos conversar sobre relacionamentos desde muito cedo com os nossos filhos. É na infância ainda que ela vai construir o seu ideal de relacionamento como ela vai considerar um relacionamento como normal ou saudável vendo esse relacionamento em casa, na sua família e também através dos livros e das experiências que ela tem. Quando você pensa em relacionamentos de contos de fadas tradicionais, o que vem à sua cabeça? É geralmente aquela mocinha pobre, frágil, bela e indefesa, que se apaixona pelo príncipe que é heróico e é rico e que sempre tem ali uma bruxa má para atrapalhar a vida do casal. A minha função aqui é oferecer outras histórias para que possa aumentar o repertório dos seus filhos e inclusive aumentar o repertório de relacionamentos saudáveis. Uma criança que reconhece o que é um relacionamento saudável tem muito menos propensão a entrar num relacionamento abusivo no futuro e assim oferecer opções de histórias com relacionamentos igualitários, com respeito e cooperação mútua para mim é uma coisa muito importante e que com certeza eu vou oferecer à minha filha. Nessa coletânea de contos temos seis contos sobre relacionamentos. O primeiro que eu vou citar é A Grande Mestra. Esse é mais um conto escandinavo do livro. Nesse conto a mocinha é séria, ela é grave e ela tem muita sabedoria, enquanto que o mocinho ele é alegre e impulsivo. E com isso também aprendemos que para o príncipe ser amado, ele não precisa ser heróico do modo tradicional nem ser habilidoso. O segundo conto que eu vou citar se chama O Menestrel e Seu Alaude. Esse é um conto russo e nele a rainha não só salva o rei que foi sequestrado, mas também o seu povo. E para salvar ambos, ela não precisa utilizar nem um pouquinho de força, não precisa utilizar dinheiro, ela só precisa da sua inteligência e da sua capacidade artística. O terceiro conto se chama O Lorde de Noc Mani e é um conto irlandês. Esse é um conto bem engraçado, é um conto sobre um gigante que é metido a valentão, que fica se gabando, até que aparece um outro gigante, muito maior e mais forte do que ele, para desafiá-lo. Ele fica então morrendo de medo e é aí que a sua esposa tem uma grande ideia. Ela vai engabelar esse outro gigante para prevenir esse duelo e assim não ser o fim do seu esposo. O quarto conto se chama O Príncipe e seus três destinos. Esse é um conto que foi originado ali por volta das margens do rio Nilo. É sobre uma mulher corajosa e que ama muito seu esposo a ponto de enfrentar os espíritos de outro mundo que queriam decidir o destino do príncipe. O quinto conto é um conto muito curioso e ele se chama O que aconteceu com as seis esposas que comeram cebola. Esse conto é originado de uma tribo indígena do oeste dos Estados Unidos, ali pela região da Califórnia e ele explica, de acordo com os costumes desse povo, como surgiram as constelações. Esse conto fala sobre o quanto é importante a gente chegar a um meio termo nas nossas relações interpessoais. E o sexto e último conto sobre esse tema se chama O Pastor de Midvay e a Dama do Lago. Este é um conto originado do país de Gales e, diferentemente da mitologia grega, aqui a junção, a união entre uma divindade e um mortal tem um desfecho positivo. Destes seis que eu citei, os meus dois preferidos foram o Menestrel e o Alaúdi e a lenda de Nocmane. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para a playlist para que você possa descobrir um pouquinho mais sobre os outros contos também. E se gostou do vídeo, por favor, dê seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada! Obrigada! Obrigada!